E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limites Diretaça aqui da Praça do Papa. Um dos pontos turísticos de Belo Horizonte para você que é de fora e está acompanhando a gente aí. Ou pela Band, ou pela internet, né? Então, olha só o que a gente vai mostrar no programa de hoje. AutoBrasil Motorpeças, o maior distribuidor de peças para motores, suspensão e freio. Com preços especiais para toda a linha diesel, empilhadeiras, picape, L200 e vans. Confira também linha completa para peças de suspensão e freio. AutoBrasil Motorpeças, despachamos para toda a Minas Gerais. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda a Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Olha, quero te falar do Maria das Tranças, conhecidíssimo em Belo Horizonte, no bairro São Francisco, com o tradicional frango a molho pardo desde 1950. E agora também na Savasse, na rua Professor Manaus 158. Na hora do almoço, você tem o Rapidinho das Tranças, com o delicioso almoço da Zona Sul. À noite, no mesmo lugar, você tem o hashtag O Barzinho que BH esperava. 3-2-6-1-4-8-0-2. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite, o nosso Instagram é arroba Velocidade Sem Limite BH. Você pode acompanhar também o meu Instagram, Amaury Gonçalves Band, Amaury com Y. E pode seguir a gente nas redes sociais mais ainda. Facebook, Velocidade Sem Limite BH. YouTube, o nosso canal no YouTube, Velocidade Sem Limite BH. Legal? Vamos acompanhar mais uma matéria aqui no Velocidade Sem Limite. Vai! Bye! Paralíavirus Sem Limite BH. Abertura 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 Autobrasil Motor Peças Autobrasil Motorpecas.com.br Teras vendas, 31-2191-8181 Vamos para um break comercial rapidíssimo, daqui a pouquinho a gente volta, trazendo muito mais emoções para você, diretaço aqui no Velocidade Sem Limite. Voltamos já. Espaço Felicitar. Uma casa de festas e eventos, festas de aniversários, 15 anos, casamentos, bodas, eventos de fim de ano, empresariais e muito mais. Cuidamos de tudo para você. Espaço Kids para a criançada brincar à vontade, decoração, buffet, DJ e o que você precisar. Roberto Sintra, 443 Cidade Nova em BH. Espaço Felicitar. Uma casa de festas e eventos. Dedé, o Rei da Suspensão. Tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O Rei da Suspensão. Telefone 31-3462-5792. Pensou em Honda? Pensou na Saitama? A Saitama tem o Honda para você. Preço, qualidade e bom atendimento. Saitama, telefone na tela, dá uma chegada lá. Saitama, Honda. Olha, você que está precisando de rádios de comunicação, manutenção, vendas, principalmente aluguel. É Solução Telecom para você. Procure toda a equipe de trabalho lá da Solução Telecom para você ter o melhor, o melhor serviço, o melhor preço, a melhor qualidade, um serviço com garantia, grandes empresas, construtoras, enfim, qualquer segmento. Precisou de rádio, manutenção, venda ou se você precisa alugar, é muito barato, amigo. Nos nossos eventos, a gente usa os rádios aí da Solução Telecom. Liga lá, o telefone está na tela para você. Solução Telecom. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Segue a gente nas redes sociais, Facebook, canal no YouTube, Instagram, o Instagram do arroba Velocidade Sem Limite PH, o meu Instagram, pessoal, Amaury Gonçalves Band, a gente posta muita coisa lá que a gente não posta no programa. É muito legal. Segue a gente lá, Amaury Gonçalves Band, Maury com Y, legal? Vamos acompanhar mais uma matéria aqui no Velocidade Sem Limite. Vai lá. Amigos do Velocidade Sem Limite, da nossa rede Bandeirantes Televisão, nós estamos aqui na Praça Beládio, que é o lado do Vila da Serra, é o Exclusive Ride, o encontro de carros super prêmios, tem algumas motos também, food truck e muito mais para você. É o que você vai conferir a partir de agora, em nome da Raja Motors. Pensou em veículo nacional, importado, novo, semi-novo, Raja Motors, o Caio e o Paulo tem o carro que você precisa. Deixa eu mandar um abraço também para a nossa Dirmap, através do nosso amigo Rogério, gente da melhor qualidade, junto com a gente aqui no Exclusive Ride. As imagens? Então, toma! Como a gente não gosta de nada combinado, eu gosto de pegar a sina, surpresa. Presidente, é o seguinte, a pergunta é o seguinte, o que é mais difícil, ser presidente do Atlético ou o pai de um piloto está indo para a Fórmula 1? Ah, não ser presidente do Atlético é mais complicado. Na sua opinião, lá em dezembro, o Atlético fecha entre os quais? Entre os quatro, entre os seis, entre os oito primeiros? Então, a gente não imagina uma outra possibilidade de estar na Copa Libertadores do ano que vem. É para isso, primeiro lugar que nós estamos lutando. O Atlético tem 47 anos que está buscando o título brasileiro, desde 1971. Foram várias vezes batendo na trave. A gente vai ser um dos que vão disputar o título desse ano. O campeonato é cheio de altos e baixos. E outros clubes que estão disputando conosco, estão disputando também outros campeonatos. E com certeza eles vão ter problemas, seja no campeonato brasileiro ou nesses outros torneios. E isso pode nos ajudar. Eu sei que a pergunta que vocês querem que eu faça para ele é que o Serginho vai para a Fórmula 1. Eu acho que o momento dele vai chegar naturalmente, está chegando. Quando a gente fala em Fórmula 1, dependendo da equipe, nós estamos falando que em oito, dez milhões de dólares? Olha, o patrocínio hoje para uma equipe de Fórmula 1, considerada uma equipe de entrada, gira em torno de mais ou menos 15 milhões de euros a temporada. Você não fecha só um ano. As equipes vão ter que elas mesmas procurar os patrocinadores e, concomitantemente, os pilotos que se enquadrem dentro das novas regras. E aí eu acho que eles vão buscar os melhores pilotos, que tenham a pontuação necessária da superlicença e, paralelamente, patrocinadores para as equipes. Serginho, hoje o critério mudou, então você pode chegar na Fórmula 1, mesmo não sendo campeão. Como é que está essa matemática sua? Como é que vocês estão trabalhando nisso? Agora eu vou colocar uma regra, que dá mais força para o piloto talentoso, o piloto que anda bem, o piloto que está lá na frente. As três primeiras colocações te dão uns 40 pontos, aí a quarta colocação te dá 30 e assim em diante, vai reduzindo. Isso é muito interessante, porque dá força para o piloto. A equipe de Fórmula 1 não pode me pedir tanto, não pode exigir tanta coisa, porque não tem tanto piloto no mercado com esses pontos, com a superlicença. Então isso dá poder de negociação para o piloto. E é isso, a gente está no caminho certo, acho que eu estou com a cabeça no lugar, acho que é uma questão de tempo para as coisas estarem certo. Enfim, vamos ver. Cara, graças a Deus, está maravilhoso, o pessoal comprou a ideia, os carros estão aí, prestigiando. Queria agradecer muito a Vanguard e a parcerona nossa, que mobilizou. E graças a Deus, só tenho a agradecer, obrigado a todo mundo, está maravilhoso. Nossos eventos, a gente movimenta bem o público de Belo Horizonte, em torno de Belo Horizonte, e a gente prioriza sempre as grandes marcas da cidade. E os nossos eventos sempre são movidos pelas redes sociais da nossa plataforma, da revista Exclusivo. E a gente agrega um público muito importante, porque são formadores de opinião, e é gente que movimenta mesmo a cidade igual a gente. Eu tenho também um projeto aqui no próprio Belagio, no futuro aí, que está quase saindo, está em sigilo, mas eu posso adiantar que vai sair na capa da revista. Que a gente vai fazer uma vila gastronômica, com cervejaria e gastronomia, com esculturas de obras de artes, dos artistas mais conceituados do Brasil. Você já pensou em trocar os pneus do seu carro e da sua caminhonete, e ganhar até R$ 320,00 em desconto? Basta você ser sócio torcedor. Promoção sócio torcedor. Toda linha de pneus Britson e Firestone só para você. Além disso, na Minas Pneus você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, suspensão, freios e muito mais. Visite uma das lojas da Minas Pneus. O telefone está na tela para você. Você já pensou em salvar uma vida? Dois sangue, doi vida. O Hemoservice completa 40 anos de serviços hemoterápicos. Nesse momento, se torna o único banco de sangue do Estado com a certificação de qualidade plena pela ONU. O Hemoservice foi homenageado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte em função dos seus 40 anos. Agende sua doação por telefone 3218-1300 ou pelo site www.hemoservice.com.br Visite nosso Facebook e participe de nossas campanhas. Hemoservice 40 anos. Juntos construímos essa história de sucesso. Olha, quero te falar da Avap, a melhor proteção veicular para o seu carro. Preço, qualidade, bom atendimento. É, mais de 10 anos de experiência. Assistência 24 horas em todo o Brasil. Proteção para o seu carro ou caminhão. Roubo, acidente, fenômenos da natureza. Ah, você ainda tem carro reserva. Gostou, né? Peça aí a sua cotação pelo telefone. Anota aí. 313-328-3600 ou pelo aplicativo Avap. É, Android e iOS. Você gostou, né? Avap, fazendo mais por você. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Velocidade Ceremite. Momento tranquilo, favorável, né? A gente aqui na praça do papo, a tranquilão. Ser tranquilo na sua casa também, claro. A patroa, ela está na cozinha, né? É, preparando aquele salgadinho especial, né? Tudo muito de boa, né, cara? Vem com a... Tem música que vem com o Cabo Vassoura atrás, assim, escondidinho. É. Pau na sua cabeça. Senta aí. Você só acorda 15 dias depois, entendeu? Pedir licença ao papo aqui e vou cascar fora. Tô indo embora. Já fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho